Cristo, mas existem os sinais espirituais positivos, corre pastor, tem um pregador brasileiro que disse que essa geração de crentes é a geração mais fraca de todos os tempos, eu acho que não, porque na geração do pastor, para um jovem de 13 a 14 anos ter acesso a pornografia, é como se fosse comprar cocaína ou maconha, você concorda? Hoje não, qualquer smartphone com wi-fi, dá acesso ao wi-fi, são as fotos, entendeu? Ele tem acesso a pornografia, porque a profanação era só lá fora e a própria sociedade exigiu o comportamento moral dos homens, hoje o Santo André faz uma galeria de arte que faz apologia à profanação de animais e de crianças, e os vicentos intelectuais brasileiros bateram o pau, mas diz a Bíblia que nos últimos dias, derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão esvisões, terão sinais dos céus e na terra que Jesus está voltando. E o que aconteceu ontem é um sinal que ainda existe uma geração que tem sede do céu, será que estou pregando besteira? Alemã anda com a porra série, olha seu arredor aí, nós temos notícias pessimistas, é apostasia, é sinais da natureza, é sinais espirituais, é sinais históricos, mas ainda tem um crente que nem sabe ler direito, escrever direito, que não tem mestrado, que não tem pós-graduação, mas a sua fé que te muda de joelho, e a sua relação é Jesus, a nossa única esperança é o Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, ao manter um crente na universidade, que as pessoas podem chamar ele de doido, de radical, de fanático, mas ele está andando pelos corredores da faculdade, ele está dizendo não, eu estou aqui de passagem, porque a minha vida é lá no céu, alguém está me entendendo? Ainda tem um empreiro, que apesar de 70 anos de crente, ele ainda chora, fala em mistério, porque ele sabe que ele está nessa terra de passagem, porque Jesus está lá. Se ele voltasse agora, como estaria a sua fé? a sua esperança, a sua convicção, o seu propósito, a sua essência de vida, porque hoje nós não sabemos quem são as pessoas, que dependendo do grupo social, ele se adapta, para ser aceito, dependendo do momento circunstancial, ele se comporta dependendo do momento. não, mas Jesus ainda tem os seus fracos, que da fraqueza tiram força. O contexto que lemos trata sobre a parada que diz sobre o dever de orar sempre, já estou acabando sem escurecer. que Jesus diz que mesmo fraco tenha força para orar, mesmo sem ver tenha força para continuar orando, mesmo sem sentir continue orando, mesmo se ninguém olhar para você continue orando, mesmo se ninguém abraçar você continue orando, mesmo se ninguém acreditar em você continue orando, mesmo se ninguém acredita em você continue orando, Jesus está! É que eu acho que estou pegando besteira. Por favor, você não está entendendo o que eu estou falando. Mas Jesus diz assim, havia numa província um juiz iníquo, um juiz? Um juiz? Um juiz? A transição literal significa iníquo, é o indivíduo que pratica iniquidade. Iniquidade significa estado consciente de maldade. Sabe o que é certo, mas tem prazer de fazer o que é errado. Eu fui convidado a participar de um congresso de canais de psicologia na Universidade da Uniceu. Fui ser um dos alunos para aquela palestra. E dez grandes doutores resumiram o pensamento para essa geração. Qual a característica da estrutura psicológica dessa geração? Qual o comportamento da subjetividade dessa geração? O que é que move a definição dessa geração? E eles decidiram, extremamente essa geração ela é cruel. Ela é mal. As pessoas dessa geração tem prazer na maldade. E eles passaram o vídeo. Olhem para mim. A senhora foi atropelada. Está com fratura exposta. Sofreu. E as pessoas de meu dia abraçaram. Ajudaram. Por se multiplicar, como a Bíblia lembra. a inimigo. O amor de muitos. O amor de muitos. O amor de todos. Quem está no culto? Quem está no culto? Quem está no culto? As pessoas estão torturando as outras. Estão tendo prazer de divulgo. Tão tentando prazer. É uma geração mau. Ele falou uma palavra técnica lá. Que agora eu estou esquecendo. A cabeça é grande. Cabe simplesmente informação. A história que fala. Você pegou aqui Deixa eu ver É mais de um pau Meu Deus do céu Mas eu sou cearense Alguém reparou que eu sou cearense? Ninguém reparou, né? Mas eu sou cearense Mas ficava Porque geralmente cearense não tem pescoço E a cabeça é grande Mas é por lá A minha cabeça é pra cima A minha cabeça é uma castanha Você lembra daquela nova aveia no Cepacol? Você me chamou e eu te escuro Cebule É geração de um mal Mas vamos ver se tem que ter que ter gostado aqui Mas Paulo vai dizer Capítulo 2 de Filipenses, versículo 15 Fazer tudo sem murmuração e sem contenda Porque no meio de uma geração perversa Vocês tem que iluminar como museus Como filhos de Deus irrepreensíveis Pra poder se destacar Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo aqui? Será que na Aráguaria, nesta manhã, existe filhos de Deus? Cadê aqueles que ainda são dos poucos Que ainda esperam o Senhor Jesus? Cadê? Cadê ainda dos poucos Que ainda amam? Que ainda perdoam? Cadê? Cadê? Meu Deus do céu Cadê vocês? Deixa eu ler lá Eu gosto de pregar O povo ficou ouvindo a gente É lugar que foi que eu tenho que definir Tá? Tá? Eu não tenho medo de 40 Mas eu sou um programa de ensaio Eu não falei Meu dom de língua falha A Bíblia não diz que havia um juiz e Que não temia E nem respeitava Olha como é lindo a Bíblia A maioria das partes aplicativas Dessa palavra É pra vida de coração E poucas vezes é aplicado Pra ordens católicas Mas olha como a Bíblia se encaixa Possivelmente multiplicar em erro e Estado consciente de mal Nós vivemos uma geração desorientada Que as instituições estão falidas E a síndrome da criminalidade nos poderes públicos Está refletida nas classes sociais mais baixas Alô, meu querido Nós vivemos um momento de desespero Que as pessoas estão matando as outras Com prazer É tão louco que numa revolução tecnológica As pessoas estão decapitando as outras Em nome de uma religião Em nome de uma religião Comportamentos medievais estão sendo vividos As igrejas do Rio de Janeiro e do Guaiolá Cancelaram seus cultos Porque a Anarquia estava nas ruas Vivemos o tempo do juiz Vivemos o tempo do juiz inimigo Um sistema de leis de governo de homens Que não respeita a Deus Que não respeita a Deus E nem respeita a homem É o público Jesus estava utilizando Um juiz romano Que não ia fazer justiça ao judeu Porque não tebia o Deus E nem respeitava os judeus Só fazia justiça Para quem pagava Mas Jesus disse Eu estou cheio de Deus Ele veio e disse assim Mas havia Uma viúva Havia uma Viúva Viúva é um símbolo de quê? Fragilidade Olha para mim Para o amor de Deus Fraqueza E se o texto diz Que foi ela Que foi falar Com o juiz Primeiro viúva Já disse Que não tem marido Já não tem marido Segundo Se foi ela Que foi falar No tribunal Ela não tinha Nem parente Com o homem Nem filho O homem Que a defendesse Porque segundo A estrutura jurídica E cultural da época Mulher língua Podia falar Na frente de autoridade Então além de não ter marido Ela não tinha Filhos Mas a Bíblia diz Que ela aclamava Faz-me justiça Contra o meu Adversário Além do juiz Inigo A viúva fraca Aonde estava enfrentando Um adversário E ela aclamava De dia E ele não quis Me responder Contra as mães Nesta união Quantos homens De Deus Têm certos direitos Na vida Mas o sistema De miúquidade Está tinha Mas a Bíblia diz Que o juiz Inigo Diz-se consigo mesmo Glória Glória a Deus Não é possível Alguém vai me entender Eu não acredito Eu não acredito Que a minha Metodologia de ensino Está tão horrível A minha didática Está tão Ele disse Ele teve que admitir O sistema inimigo Deve que admitir Eu não tenho a Deus E não respeito O homem algum Mas todavia Essa viúva Essa que ninguém Abre ela Essa que é fraca Essa que ninguém Pode me defender Todavia Está me molestando Eu gosto Da língua Da etiologia Do novo testamento Do grego Porque Cada expressão Tem um símbolo Tem uma interpretação E a palavra Molestar Significa Lançar a face A interpretação Original Deixar o olho roxo Ou glória Será que alguém Vai entender Vou te explicar melhor Vou tentar popularizar A interpretação Ontem Com o que a vontade Jantamos tarde Você chegou em casa Meio dia O pastor disse Que foi dormir Um e meio Não dormiu direito Ele tinha todas As justificativas Biológicas Fisiológicas Emocionais Para não estar aqui Tem alguém também Que teve um dia Um dia terrível Problemas terríveis E ela Tinha todas As justificativas Para ficar em casa Trancado Hoje nós somos Uma geração Que não pode Sair na rua Que não pode Ligar a televisão Que tudo é malo Tudo é iniquidade Nós temos toda Uma subjetividade Para desistir Mas mesmo assim Nós estamos aqui Adorando aquele Que está voltando Mas mesmo assim Estamos dizendo Maranata Olha vermelho Não isso é lançar Na cara Desse tempo É deixar o olho roxo Porque no meio De uma geração Estética Racionalizada E jovens Irmãs Na universidade Que pulso Humanas A mesma psicologia Antropologia Se disser Que é crente Meu irmão A perseguição É terrível Mas eles aí Ficam doido Minha esposa Bichinha Desse Tamborando Filho de Pastor Missionário Nasceu No campo Missionário Cresceu No campo Missionário Primeiro namorado Primeiro beijo Graças a Deus De um grupo Para a glória De uma geração Falou para mim Isso Falou Eu tenho um desejo Fazer uma faculdade De uma escura Qual você quer Direito Administração Psicologia Tem certeza? Faça sinal Quero E a Anágia Na Uniceu E a Anágia É tão atrevida Tão atrevida Que ela passou No Enem E a faculdade Da A 1 em B Convido ela Para fazer Em uma escura Psicologia Mas como ela Tinha passado A Uniceu De Radar Não Consolava E o público Que tinha 3 professores Que realmente Afrontavam os crentes Não fazendo nada Afrontavam os crentes Os cristãos E eles calavam Aí um dia Mara foi deixando E eles falavam Aí um dia Quiseram falar Sobre a filosofia Da religião Dentro da Psicatriz Porque veio primeiro A religião A filosofia E depois A Psicatriz É uma evolução Aí de repente Ela levantou O dedinho E perguntou Vocês sabem O que é ser protestante? Não sei o que Não sei o que Calma aí Aí Deus Tomou ela Em um mal Que os 46 alunos Que estavam Criticando E os 12 professores Que estavam Ficando Caguejados No outro dia Vem toda a faculdade Mas Em um conselho jurídico Foram na sala Pedir desculpa Porque não sei Isso aqui no outro Esse sistema corrupto Ainda tem que entender Que eu sou fraco Mas eu estou Planando aquele Que é forte Esse sistema indigo Tem que entender Que se tem um crente Que está orando Dizendo Mananata Ora vem Senhor Jesus É Ele que vai Nos fazer justiça Se é verdade Se alguém Comporta comigo Me ajude a adorar Meu irmão Levanta as duas Mostra Posso continuar? Amém Posso e ou não? Amém Acho que está A viver Só Ah, está bom Está viva ainda Levante o volto Por favor Diga no novo No nome de Jesus Não vou perder Minha esperança Jesus está voltando Oh, amém Vamos interpretar a palavra Quem é o juizinho? O juizinho que é o sistema De leis humanas Alguém entendeu? Alguém entendeu? Sim ou não? Quem é meu? Somos nós A maioria das vezes Quando a gente está bem Tem tudo Está tudo bom Meu irmão Todo mundo é amigo Sim ou não? Sim ou não? Conta comigo Eu acho massa Quando você Posta aquelas fotos De picanha Com três leis de gordura No Instagram É ele também Qualquer renda de gente Baixa Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Mas ninguém lembra Dos ovos mexidos Que fica ali comigo Comigo Com o pão Quebrado Mas Deus amigo Mas apesar de um ovo mexido Meia noite Meia noite Oh meu Deus Um rotinho lá Vamos assim pastor Porque eu cheguei a 92 quilos Agricose foi lá em cima Colestora foi lá em cima Meu amor Não quero ficar viúva não E ela é gatona Ela é Ela é abusada Aí eu gostava muito Desses mexidos De raparão Eu saia escondendo Na cena Aí eu Deixava ela por mim Aí eu saia E lá no sobrado Aí Quando eu estava Já Pegado A gente Uma sombra Atrás de mim Aí eu senti A sombra A mulher Assim Vixe E ela Que foi Marcinho Nada Não ouvi Beber água Será que você tem água Lá em cima Ah esqueci Ó Só os irmãos Escasados É abata a mão Escasados Quem quer casar Olha Você não quer casar Lá Pai Dizem Rapaz Sorteiro Vai à igreja evangélica Não tem padre Não Meu filho E os irmãos Que sabem O que eu estou falando Quando tu chega em casa E a tua mulher Dá imposição de xícara Irmão A gente tem que entrar Em espírito Não é irmão Só os fósforos Estão entendendo O que eu estou falando Se a tua mulher De reimposição De pulo A culpa é sua Não adianta discutir E se ela fizer isso E bater o pé Vá pescar Vá para a igreja Que ela está de TPM aguda Ela quer ser o filho Aí você pergunta Aposta Alguém tem que ver Com a mensagem Nada a ver É porque Alguém entendeu O juiz em nível É o sistema Dessa geração É a geração Que antecede A vinda de Jesus A viúva É a igreja Como instituição Cada vez que passa O mundo Quer destruir Alguém concorda Com o que eu estou dizendo E tem hora Que a igreja Começa a se sentir Sua nuva Sem ter ninguém Para defender Alguém concorda? Quando eu digo Defender É de ordem institucional Mas de repente Já estou acalmando Mesmo ela Tendo toda Justificativa Para desistir Jesus disse Que ela Clamou Até O juiz Admitir Tem irmãs aqui Que eu vou lhe dar Um exemplo Na igreja Na igreja Que eu sou postor Tem uma missão Ela é chamada Irmã Neucinda Irmã Neucinda É casada Com a linha De 10 anos Com o mesmo corpo Ela tem 5 filhos Eu não conheço Um irmão Tão crente Como aquela Eu quando eu quero Recarregar As minhas baterias Eu chego De viagem Eu corro Lá para a causa dela Eu já chego De chamei Daçado E não bota a mão Na minha cabeça Sabe aquelas irmãs De uma coisa Em branco Que vem assim Cheia do Espírito Pé de nós E dava um frio Assim na nossa espinha Quem já deve Essas espinhas Tem umas irmãs Que assim não tem Essa irmã que chega Na igreja Parece uma pombinha Mas quando dava Até o Espírito Santo Tipo essa irmã Aqui Chega 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 De Deus A ser irmã Deus É a primeira Chegada Na igreja A última E ela mora Mais distante Da igreja Você olha Para o joelho Da irmã Neucinda Chega Até o calo Mas tem Coisas na vida Que a gente Não entende Aquela irmã Nunca me deu trabalho É a irmã Que mais trabalhava Na obra E há três anos Ela desenvolveu Um câncer Terminado Ela tinha um caminho No meio Lindo Um dos filhos Que se envolveu Com droga Foi preso As duas filhas Desviaram Não aparece Que a subiu Com uma Uma sensibilidade O marido Desvia Cai A bebida Isso tudo De uma vez Aí eu olho Para a vida dela E digo Meu Deus Não é tensa Aí no meio Daquela prova Só uns quatro anos Por aí E ela Com a lenção Na cabeça Fazendo Terapia Perdeu Perdeu Todos os cabelos Eu estava Quando o ensino Muito estressado Irritado Muito racional Muito crítico E a irmã E a irmã E a irmã E a irmã E a alegria Daquela irmã Que incomodava Porque o meu racional Dizia Ela não tem motivo Para continuar Clamando Ela não tem motivo Para continuar A grita Eu saí da tribuna Fui aonde Ela estava No final E disse Irmã Não é bom Esse exagero Não Você acabe Mas Alguém Quer dizer Você não tem motivo Ela deu um Tapa no banco Olhou Para mim Deu uma rajada No línguas Estranhas E disse Pastor Eu não sei Qual é a sua esperança Mas a minha Não morreu Eu perdi esposo Perdi filhos Perdi meus cabelos E minha saúde Mas não perdi a esperança Que ele está voltando Tem vezes que as provações Na vida São tão grande Que a gente sente Que não tem ninguém Conosco Tem vezes que a gente Olha para todos os lados Nós não temos nenhuma motivação Para rir Para sorrir Para cantar Para se alegrar E a única motivação Que temos É a maior esperança Da igreja Qual é a esperança Da igreja Jesus Pois na última Santa ceia Que eu ajudei Uma pessoa A pessoa Apontou meu carro Destruiu meu carro O filho da pessoa Estava internada Ele disse Pastor meu carro Quebrou Eu posso só pegar Minha filha E tal Então eu tenho O irmão Vai lá Eu fico Quando ele volta Ele capota Meu carro Destruiu meu carro A cirurgia da mamãe Que ela tinha feito Que é de mal de partes Um caso Que está complicando E tal E eu Vá nas outras coisas Reuniões ministeriais E pessoas Me calunhando Me perseguindo Então eu só Olhando para o lado Para o outro Cadê os amigos Aí eu tinha que Ministrar na ceia E quando eu fui Entrando na ceia Eu disse Deus a partir de hoje Eu vou deixar de ser pastor Eu vou entregar igrejas Não dá para mim Aí quando eu vou Ir para a igreja de Deus Eu conheci uma igreja Com 90 crentes Hoje eu lá O meu ponto de ceia Dá 980 pessoas O ponto de ceia E quando eu estou entrando Quem está na recepção Ela olha para mim Me dá uma agajada De livros estranhos Minha graça Disse pastor Meu marido voltou Para Jesus A minha filha Que estava orando Mais São Paulo Que estava junto Com a mulher Largou E voltou para a igreja O meu filho Que estava preso Ainda está preso Mas acentou Jesus lá E ela tira da bolsa Está vendo o exame Aqui pastor Não tenho mais câncer Eu olhei com os olhos E ela disse Irmã Que tanta vitória é essa? E ela disse Para mim Matando uma perigua Pastor Que eu disse Que eu tinha uma esperança Porque todos os dias Que eu voltava Da quimioterapia Que eu vomitava Que eu passava mal Mesmo sem força Eu me ajoelhava E dizia Senhor A minha esperança É Tua vinda A igreja A igreja que continua A igreja que continua Esperando a vinda De Jesus Está dando um tapa Na cara Do diabo A igreja que ainda Tem esperança De morar no céu Está lançando Para essa sociedade Emporga Que nós estamos indo Que nós estamos indo Para lá Tem dois comigo Que consegue Salazar Do Espírito Santo Comigo Aqui eu termino Jesus Onde está o bebê Onde está o bebê Onde está o bebê Deixem levantar a mão Porque alguém Estou ouvindo A voz do Espírito Santo Onde está o bebê